O que mais está passando? Olha a mão, caralho. Está filmando? Uhum. Saindo da região de Piteco, gente aqui pegando para Juquiar. Tava botando nós direto para... Ok, Juquiar. Pegar sentido centro. Pegar aqui sentido centro. Aqui você botou para onde, filho? Eu acho que lá naquele estrado não faz isso daí, porque ele usou presença de barra. Aí botou para resisto. Para mim por resisto. Nigga, filhinha, por isso que é bom a gente vim... vim, né, perdendo atenção. É merda. Por isso que é bom a gente ir perdendo atenção. Sim. Se a gente não presta atenção, filho, nessas viagens aí. Um hotelzinho. A gente se perde, vira o CDI. Nossa, ele furou o acampamento do meu carro, cara. A saída, foi a saída do meio para trás. Está furado lá na ponta. Na ponteira dele. Vou botar um novo. Boteira nova. É, quem conhece o Juquiar aí... Deixa nos comentários aí, para nós ver quem está conhecendo. Naquela vez, nós subimos direto para lá, né? Uhum. Chega a rala e eu falei, não, não é para cá não. Eu subi para ali. Ai, meu Deus. Gói para abrir com mergulho. Iiiiiiii. Cane. Uhum. Desculpa. Também. landscapes. ekplace. пришus por aqui. Vamos dar um pauzinho aí É, tamo chegando Daqui mais uns Daqui mais uns 40 minutos Saí do mato, vamos pegar um pouco de estrada aqui de novo Cortando aqui por dentro da Serra Mas saiu da Saiu da Reis Bittencourt A gente anda mais ou menos Não, saiu da O nome da pista lá, caralho Naquela primeira nossa lá É a parte do Manel da Nova, né Lá da parte do Manual da Nóbrega A gente cai dentro da Reis Bittencourt Anda mais Mais ou menos uns 30km aí Posto de fazendeiro pra Posto de fazendeiro pra Pra entrada que a gente entrou aí Pra entrada que a gente entrou aí da 30km Eu peguei uma multa aqui Eu peguei uma multa aqui nessa estrada aqui Agora eu tenho que relogiar esse radar Olha Pesqueiro Agora só é certo Agora pra frente Só o Serra Pessoal Vai dar mais ou menos uns 40 minutos ou mais Vai dar mais ou menos uns 40 minutos ou mais Mas lá na frente não foi Olha 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 Eu vou filmar um pouquinho aqui e vocês nem Curva Pra caramba tem aqui Tem curva Tem curva Ufa! Vai ficar meio barulhento aí, gente. Meus vídeos não vou cortar, não. Vou colocar do jeito que tá indo. Tô precisando de fazer vídeo. O meu tempo tá pouco. Aí eu decidi vir pra cá, pra mim tá filmando mais um tempo, é um tempo, cara. Como mais? Nossa, tá bom. Se eu pegar amanhã aí... Se eu pegar amanhã, se eu pegar... Um tempinho firme assim, dá pra me filmar com a ponte. Tem curva demais aqui nessa estradinha. Nossa, curva. E aí, eu vou mandar a ida a 40 minutos. De jeito aqui. Vou ver cima de aqui. Vou ver cima de aqui. Eita, deixa eu colocar aí. Não, eu preciso mais do GPS. Agora aqui não tem mais... Não tem mais radar não. O GPS mesmo, eu preciso do GPS sobar. Vou soltar pro carro da rua, vou soltar lá. Ah, esse internet já parou, né? Deixa eu ver aí, senhor. Deixa eu botar pro celular pra carregar. Conecta aí, vou conectar aqui também. A bem acabou já, hein? É, não. É, não. Sem área. Ah, é? Pior que é que se o carro quebrar, o cara tem que... A gente tem que... Se o carro quebrar, a gente tem que rezar pra não quebrar. Nossa, eu vim uma vez pra noite pra cá. Agora penso que eu não enxergar um pão na minha frente, não. E a noite a minha vista, né? Lá essas coisas. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. 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 Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Isso é muito bom. Isso é muito bom, vamos lá. 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 Vamos lá.